Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou o fundador do site radiestesia.net, o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa e atual presidente da Associação Brasileira de Radiestesia. Eu fiz esse vídeo aqui, é um vídeo bastante interessante e tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vou falar um pouco aqui de um dispositivo de radiônica para radiestesia, o sensor tátil, que o Cafarelli, lá da Mahat, ele mandou um de presente para mim, para testar e ver as minhas impressões, e ele é bastante interessante. Isso daqui é o sensor de uma máquina de radiestesia, um sensor tátil, que dá para ser utilizado fora da radiônica. Dá para a gente utilizar um sensor tátil como se fosse um pêndulo. Existe toda uma questão histórica aí por trás, que eu não vou entrar muito no assunto, mas basicamente o sensor tátil pode ser usado para respostas, para externar a nossa percepção, assim como um pêndulo, como nós utilizamos os pêndulos dentro da radiestesia. No caso do pêndulo, ele geralmente faz um giro, um giro horário ou anti-horário ou aponta algo. No caso do sensor tátil, dentro do processo da radiônica, nós utilizamos da seguinte forma, nós colocamos um questionamento e quando nós temos a ressonância com aquele questionamento, nós temos uma determinada reação ao deslizar dos dedos. Geralmente ele se apega um pouco mais. É bem interessante isso e é uma das bases da radiônica, uma das ferramentas mais utilizadas para a regulagem de equipamentos radiônicos. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui nós temos o sensor da Mahat, do Cafarelli, um sensor muito bem feito, por sinal, ele está um peso bom, um tamanho bom. Tem um cabo de conexão, que nós podemos conectar diretamente aqui ao sensor e esta outra base, que nós podemos utilizar para deixar, por exemplo, um testemunho, ok? Então, nós friccionamos, nós temos aqui o campo para o testemunho, nós colocamos um testemunho, nós colocamos questões, ok? Então, por exemplo, ah, sim, para ficar mais fácil. Esse tipo de sensor, ele tem uma base forte, boa e geralmente um pouco pesada para ele não ficar se movimentando, né? Mas para efeitos didáticos e apenas efeitos didáticos, eu vou colocar essa folhinha aqui em papel, tirar um pouco aqui a base dele, deixar um pouquinho mais solto, né? Porque assim vocês conseguem ver melhor as reações, tá? Então, vamos aqui, eu tenho aqui um testemunho e eu posso simplesmente colocar uma questão. Eu deixo essa flanelinha aqui, porque eu gosto sempre de, sempre que eu vou utilizar esse tipo de sensor, eu gosto de manter as mãos livres de sudorese, né? Então, aqui, por exemplo, tem meu testemunho e eu posso simplesmente questionar, por exemplo, se é do sexo masculino. E eu vou esfregando os dedos aqui. Agora eu vou perguntar se é do sexo feminino. Observa, quando o sexo feminino, eu tenho uma aderência maior da ponta dos dedos na placa. Pergunto se é do sexo masculino, sexo feminino, ok? Nós temos uma aderência maior. Isso que se utiliza em radiônica e que dá para ser transportado para a radiestesia perfeitamente. Então, essa aqui é a ideia do Cafarello, utilizar esse sistema como se fosse um pêndulo, tá? Eu posso utilizar isso para quê, afinal de contas? Basicamente, para quase qualquer uso que eu faria com um pêndulo dentro de uma sala. Então, eu posso, um exemplo aqui que eu vou dar, eu posso utilizar para uma análise, né? Com o uso do ponteiro, eu tenho aqui uma lista dos meridianos de acupuntura. Eu quero saber qual meridiano que tem algum desequilíbrio energético. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, meridiano de rim. Quero saber se tem algum desequilíbrio. Eu estou falando para ficar mais fácil, mas não precisa, né? Basta fixar a questão da mente. Então, eu quero saber se tem algum desequilíbrio no meridiano de rim, esse testemunho. Bexiga, fígado, fígado, vesícula, que aqui eu vou tendo as respostas, né? Coração, intestino delgado, baço, estômago. Então, como vocês podem ver, é como se eu estivesse utilizando um pêndulo. Só que a resposta, ela vem da aderência que ocorre com os dedos, no caso, na placa. Então, é um processo bastante interessante de análise para você que, de repente, quer uma alternativa ao pêndulo. E quais são as vantagens da placa em relação ao pêndulo? Na questão de índice de acerto, nenhuma, né? Você pode fazer tanto com o pêndulo quanto com a placa, normalmente. O que ocorre é que a placa, às vezes, pode ser indicada em alguns casos específicos. Por exemplo, uma coisa que eu já percebi, porque além da placa, eu trabalhei também outros sistemas de uso da radiestesia sem um pêndulo. Tem determinados casos que não deveriam acontecer, mas acontecem. Por exemplo, a pessoa teve uma má experiência com a radiestesia. Então, ela é um pouco resistente ao processo, né? Ela vê um pêndulo lá balançando, ela pode ficar já um pouco reativa. E esse tipo de sistema, normalmente, deixa a pessoa mais à vontade quando ela tem alguma prevenção com o pêndulo. Essa prevenção pode surgir de outros fatores também. Às vezes, a pessoa sempre teve a ideia que o pêndulo é uma coisa mística, que tem a ver com magia, com esoterismo e tudo mais. Então, nesses casos, a placa é bem interessante, porque ela é uma forma da gente contornar o problema. Explicar para a pessoa, às vezes, que dependendo da sensibilidade, o seu dedo vai grudar na placa é mais fácil. E nós podemos também, por exemplo, testar corretores. Então, eu selecionei aqui alguns corretores. E eu quero selecionar qual deles que tem compatibilidade com a pessoa. Eu coloco essa questão na mente e vou colocar aqui o papelzinho de novo. Quero saber aqui qual compatibilidade que tem, qual corretor tem compatibilidade. Posso ir testando. Vamos fazer a coisa direito. Esse corretor aqui, por exemplo, demonstra compatibilidade. E como vocês podem ver, a resposta costuma ser bem rápida. Então, aqui nós temos o quartzo rosa e o nomeopático, que demonstra compatibilidade com a pessoa. É um processo bastante interessante. Dá para se utilizar em outras coisas. Eu fiquei bastante feliz com o presente. Recomendo. Se você quiser testar alguma coisa diferente em radiestesia, está aí uma ótima opção, no caso, o sensor tátil que o Cafarelli produz. Então, um grande abraço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Clica no sininho e tudo aquilo que pode auxiliar bastante aí no nosso canal, ok? Então, forte abraço.